Mas a gente tava conversando com um cara que ele é muito especialista em coisas de sedução, mas é um cara muito maneiro. E ele fala muito sobre cara tímido, né? E ele tava me contando uma parada que eu acho que deve pegar um pouco com vocês, dependendo do... Principalmente de cara que nunca transou, que começou a ter vida sexual depois dos 30. Que ele tava falando uma coisa pra mim, ele falou assim, Ed, a gente tem que sempre lembrar de uma parada que assim, quando a gente tá falando da gente, dando dica, a gente é desenrolado. Aí ele falou, cara, eu te conheço de força o tempo, mas você tem cara que sempre foi meio desenrolado. Sempre tendo desenrolado de algum jeito, contínuo social, porque você não tem jeito de alguém que nunca foi desenrolado, ou que é tímido, ou que é tudo mais. Pode ter tido momentos de fazer mais sucesso, de menos sucesso, de estar mais introspectivo, menos introspectivo, mas você sempre conseguiu fazer as coisas. Por exemplo, eu pijei aos 3 anos de idade, fiz sexo aos 17. Então, cara, é uma coisa que tecnicamente não... Não tem atraso. Não tem atraso emocional, não tem atraso físico e tal. Quando a gente vai falar com um cara que nunca beijou aos 25, que não tem amigo, que nunca fez sexo aos 30, que nunca ficou com ninguém nessa idade, esse cara, ele tem uma coisa nossa, uma timidez, que a gente nunca vai conseguir ter a vivência dele. É um abismo, né? É, a gente tem a empatia, a gente não tem a vivência. Então, a conversa com ele, às vezes, é num grau muito mais psicológico. Porque esse cara, ele tem um atraso que ele precisa... Ele não pode nem tentar compensar, se não vira uma compulsão. Mas ele também não pode negar. Então, é uma loucura, né? Porque tem pessoas que nunca transaram, que isso vira um problema na vida delas, né? Aí é que tá. Isso é uma timidez? Ou isso não é uma timidez? Porque isso pode não ser uma timidez. Isso pode ser um outro problema, ou pode ter se transformado num outro problema. Tipo o quê? Tipo um autismo. Isso também pode ser outras disfunções psíquicas. Isso pode até ter a ver com uma baixa autoestima, que pode ser sintoma de uma rejeição na infância. Então, existe a timidez. O Jao é tímido. Sou muito tímido. Cala a boca. Gente, o Jao é tímido. Com quem? Tô falando sério, comigo. O Jao é um cara tímido. Então, existe a timidez. Só que existe uma coisa que tá pra além da timidez. E a timidez é bonito, não é ruim. É, mulher até gosta. Tem seu charme a timidez. É mesmo? Tem. Nunca vou tentar ser tímida um dia. A timidez tem seu charme. Faz esse joguinho de timidez. Eu sou muito atirada, não consigo. Encanta, sabe? Isso é muito legal. E eu tenho uma história interessante, que é um pouco da galera mais madura que a gente recebe lá, de um cara que foi casado por 14 anos. E aí, ele começou a sair com uma médica. Ele era um cara de finanças, assim. E ele falou, cara, eu não tô conseguindo performar, toda vez que eu chego lá, ou meia bomba ou broxa. E eu falei, cara, mas me conta sobre você. Eu falei, eu sou um cara assim, tenho um filho, eu vivi 14 anos no relacionamento, me dediquei e tal. Me conta sobre ela. Cara, ela é foda. Ela é o máximo. Ela é médica, já saiu com vários caras, tem uma experiência de sexo incrível e tal. Aí eu olhei pra ele e falei, cara, você tá colocando ela num patamar que não existe. Você tá valorizando uma coisa que não tem. Ela não é melhor do que você. Quando você estiver olhando pra ela, que achando que isso é super melhor do que a vivência que você teve, sua experiência de 14 anos de casado se dedicando, você tem que valorizar isso. essa sua capacidade. Então, você tá colocando ela num patamar que não pode. É isso que tá travando. Você se bloqueia. Na hora que você vai pra cama com ela, você... Parece que você tá com a deusa. Tudo bem que ela seja uma deusa, mas você tem que olhar com um olhar de devoção e admiração. Não um olhar de que você é um coitadinho ou se vitimizando nessa situação. Quase que a mulher tá fazendo um favor de ficar com você. E isso trava demais, bloqueia. Então, a gente tem que olhar de igual pra igual, cara. Eu também... Eu não tenho os mesmos repertórios que você tem, mas eu tenho outros. Eu tenho outras facilidades ali na cama, na vida, que vai fazer sentido pra você. O truque é... Tá com a garota lá. A linda tá lá, rebolando, gemendo. Você tá morrendo. Pensa nela cagando. É sucesso. Tudo bem. É uma mulher comum, normal. É isso. Pensa que tem jarreia. Pensa que tem tu piriri. Que é isso. Que é isso. Destrona na hora, né? É isso. Na hora. Não tem realeza quando... Não é verdade, capo? E essas competições que você falou, o lance que você fala é muito lindo quando você fala o lance de valorizar demais o sexo. As pessoas valorizam muito o sexo. Ó, o nosso canal, a gente fala muito sobre sexualidade bem vivida, mas o foco não tá no sexo. Nunca é só sobre sexo. Nunca é só sobre sexo. É sobre ser humano, é sobre gente, é sobre relações, é sobre enxergar o outro. Então, enquanto o foco for no sexo, você só vai ter atraso. Ou só vai contar vantagem, contar mentira. Você não vai performar como deveria. Enquanto você não se autoconhecer, não se autotocar as mulheres, os homens, não descobrirem sobre você, você só vai ficar contando história. E muitas vezes, você aí que é mais tímido, que não tá conseguindo, você ouve muita mentira. Tem muito cara mentindo pra você. Às vezes, ele não pegou nem metade das mulheres que ele tá dizendo e só você que não pegou. Fica em paz, faz só seu jogo. Encontra o seu caminho. Não, e outra, cara. Às vezes, você não teve uma vida sexual ativa ao longo de 30 anos. Uma puta, cara. Tu bateu uma mina firmeza pra caralho. Conexão pura. Que é da hora. E vocês ficaram juntos e namora e casa. Vai fazer diferença ter transado 30 anos? Ou ter transado com uma pessoa que pode construir uma parada? Então, eu sinto que o peso do passado nunca pode impedir de você construir um futuro. Sabe? Tipo, a gente tem que estar sempre tomando cuidado, porque isso, às vezes, nossos traumas, nossas feridas... Tem até uma música do Emicida que fala muito disso, sabe? Tipo, permita que eu fale e não minhas cicatrizes. Boa. Porque se você deixar que tudo que te faz mal, tudo que te bota pra baixo, seja quem você é, em relação ao relacionamento, em relação à vida, principalmente nisso, cara, quantas relações não vão ser eliminadas? Porque, puta, tenho 18 anos e não transei. Ah, eu trouxe uma coisa errada. Tenho 19 e não transei. Tenho 25. 20, 25, 30, pá, pá, pá. O peso vai só aumentando e tudo que ele podia construir vai ser eliminado porque a cabeça dele tá trabalhando mais contra ele. E ninguém conhece alguém, pelo menos eu não. Não sei vocês. Não conheço alguém e fico assim. Quando será que foi a última vez que ela transou? Quantos caras sei que ela transou? Você não fica... Não existe, né? Não existe isso, velho. Não existe. Não quando você é adulto. É muito pessoal, é muito individual. Cada um tem a sua história e você tem que focar nela. E tem uma parada que você que tá nessa situação deve enfrentar que é não tenha medo de errar. Tente. Não tenha medo de errar. E as mulheres, e uma mulher legal, uma mulher com consciência, uma mulher bacana, que vai... Ela vai te respeitar, ela vai te acolher. Então, assim, não precisa ter medo. Não tenha medo de errar. Vai ser até bacana. Vocês vão ter história pra contar. Vão ter vida, vivência. Então, vai ser super valioso ter uma conexão sincera e verdadeira. Seja sincero. Não tenha medo de errar. A magia do meu relacionamento com a ideia, cara... Acho vocês muito fofos. A magia é essa. Eu não tenho medo de errar com a ideia. A gente tenta. A gente... O pessoal manda vários produtos, várias coisas, vários brinquedos, vários acessórios. A gente tenta e não tem o medo de errar. A gente se entrega. A pior das possibilidades vai ser uma boa história. Exato. E isso, eu acho que é a mágica do nosso relacionamento. Entende? Tipo, cara, é o momento mais sagrado que você vai ter. É o momento que você vai se desnudar. É o momento que você vai... É o momento único. Você não precisa de relógio. Você não precisa de corrente. Você não precisa de roupa. Você só precisa do outro. Você só precisa da pessoa conectada a você. É o momento mais sagrado, mais mágico é esse. Por isso que tem que ser valorizado até. Não é de qualquer jeito. Não é qualquer pessoa que toca no meu corpo. Não é qualquer pessoa que toca em mim hoje com a consciência que eu tenho. Precisa ser prazeroso. Precisa ser gostoso. Precisa achar novos estímulos. Porque senão vai ficar aquele mesmo sexo meia boca de sempre que os casamentos têm e as pessoas não aprendem a se explorar. A gente tem que lembrar que nosso corpo é um parque de diversão. Não é só chegar e sair penetrando. É socando com tudo. Achando que está apavorando. Não. Tem uma outra pessoa que você respeita, que você admira, que você cuida, que você ama. As pessoas... Hoje eu recebi um comentário muito interessante de um cara. Esse gado aí... É... Quem é esse gado aí que aceita tudo que a mulher diz e tal? Eu fiquei... Eu falei, cara... É brincadeira ouvir isso. Eu falei, cara, eu sou muito feliz em amar. Eu prefiro amar do que ser amado. São as saídas do meu coração, cara. Porra! Se eu estou amando a pessoa que está do meu lado, se eu curto isso, são as saídas. Ah, mas e se ela fizer isso? Cara, eu não tenho nenhuma dificuldade se ela deve entrar aí hoje. Eu estou dando o que eu tenho de melhor, que sou eu, o meu coração, a minha alma. Se ela me entrar aí hoje, é a escolha dela, a vida dela, a vida que segue. Entende? Então, assim, não existe garantias. Não existe garantias. Nenhuma. Se você for traído e está nessa situação, não foi buscar cura, não tratou seus traumas, e vem que essa conversa é ligado, aí o problema é todo seu. Todo mundo está sujeito a isso, todo mundo pode trair e ser traído. Acabou. Não, é foda. Sabe o que é? Se o cara está apaixonado, é gado. Se o cara está solteiro e não quer transar com ninguém, é incel. Se o cara se cuida, é viado. Se o cara ganha dinheiro, é abitolado. Cara, eu andei falando isso. Às vezes as mulheres falam assim, como é difícil ser mulher. E, cara, realmente é muito difícil ser mulher, tá? Mas como é difícil ser homem. Nossa, velho. Os caras só não gostam de você viver sua vida. Mas você visa viver para os outros. Como é difícil ser homem. A gente tenta explicar isso um pouco para as mulheres também. É um nível de cobrança, é um caminho que o homem tem que ficar que ele tem que tomar cuidado para não sair nem para um lado, nem para o outro. E ele também não pode desenvolver nada que seja diferente. Por quê? Porque chama muita atenção. Ele é muito padronizado. Qualquer coisa que saia um pouquinho daquele padrão chama muita atenção. Então, não é fácil ser homem também não. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a ideia e com o Jao. Se você quiser assistir o episódio completo, clica no vídeo aqui do lado que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal de cortes. Valeu.